Fala meninas, deixa eu começar o vídeo pra deixar o seu like e não se esquece de se inscrever e compartilhar o vídeo mesmo. Então voltando no assunto galera, hoje galera vamos fazer um vlog aqui explodido pra vocês mano, e hoje nós vamos chegar em um bar ali e pedir sequestrar o jipinga né? Ah já tava esquecendo, se apresenta ai fi. Tô bonito, nossa eu tô meio tímido mano. De logo e eu que sou o dono do canal DTX157, então eu espero que vocês curte desse seu like ai e partiu pro seu bagaço ai galera. Vai dar ruim, sequestrar o jipinga véi. Então não ligue não pelo barulho mano, e partiu. Então galera, já estamos aqui na caminhada aqui ó mano, não tem como chegar perto. Mano vai dar muito ruim cara, tô até vendo. Quando vai sair aqui? Quando vai sair com os carros bem mano, com os carros bem. O bar já tá ali perto, tá ligado? Estamos chegando. Mano do céu. Que ventinho. Vai dar. Mano ficou esse cara de pinga mano. Não me imagina. Só tinha faltando nada. Ah vou tacar fora filho, não vou me ver isso ai não. Cê é louco. Mano do céu, fica ali como. Oh meu Deus. E ai vai? Vai. Vai. Não vem, vem que você tem. Não vem pra não, vem. Vai. Por favor que eu tava querendo. Vamos os dois? Vai, eu vou ser, tchau. Vai, vai, então. Eu vou ser, tchau. Fica Parabéns pra não estou... É esse dia abençoado, meu dinheiro comentado Pra ver o nosso amor recomeçar, recomeçar, recomeçar Conde no jorró, arrebenta o coração Tem que respeitar, pra o Brasil Bebê-la, bebê-la Pois a linda, famosa Samara Deixou bater a sua cara Deixou bater a sua cara E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, famosa Samara Deixou bater a sua cara Deixou bater a sua cara E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita, charmosa Gatinha lindosa A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Um beijo ardente Olha que serpente A Samara traz, você não quer mais A Samara traz Bebê-la, bebê-la, cara Caralho, galera, completei aqui o desafio Olha o copo aí, tio Bebê-se aí não, mano Sai fora, joga fora isso aí Tá calando aqui, tio? Você é louco, mano Você é bom doidão, tio Aí tá, família Vídeo aí Sai fora isso aí não, mano Você é louco Tá, família, vídeo concluído aí Mas pra você discutir o vídeo E se pode dar um like aí Tamo junto depois do fim Valeu e... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau